Segue o capítulo 10 da série Bares pelo Mundo, o review do Chico Raiz. Hoje eu apresento pra vocês na calada da noite o Bar da Sabedoria, área central de Garibaldi, do lado da igreja. Assim que entrei já entendi que ali tem tudo o que tu precisa num único espaço otimizado. Chapéu, bergamota, pilha, salame e por aí vai. O sábio bodegueiro é um mantelho que me apresentou a especialidade da casa, um misturadinho. Que é três elementos que formam o elixir secreto do mantelho. Peguei meu trago e fui trocar uma ideia com o lobo solitário ali. O Marquinho, meu amigo das antigas, petiscamos, trocamos uma ideia e na sequência resolvi pedir por um elemento só do elixir. Daí aproveitei que a pia é perto da janela, dei uma passadinha de água pra não misturar as fragrâncias. O mantelho me serviu uma lozna e agora, no caso assim, vamos pro review ou análise pra ti que não fala inglês. Cintos de pendurado nas paredes com guarda-chuva, chapéu e tudo mais, conta ponto. Cachaça com mais de 50 anos que tá um pulinho de se transformar num licor, conta ponto. Raspadinha de relógio, conta ponto. Opa, vizinha, relógio novo, ganhou na raspadinha? Não, não, na cabeludinha mesmo. Só pra não perder a piada. Enfim, raspei, não ganhei nada, mas conta ponto. Kit, tabacos em geral, conta ponto. Freezer com 30 graus de inclinação pra garantir o fechamento da porta, conta ponto. Banheiro sem bico de luz, que pra mim já precisa de avião, conta ponto. Janela num ponto estratégico pra cuidar o pessoal que passa na rua, conta ponto também. Por final, o total do investimento, sinto, mais o estrago de misturadinho, deu 32 reais. Acertei com o sábio Mantelli e indico pra vocês Bar da Sabedoria, que merece o selo de Bar Raiz de Qualidade do Shiko Advisor. E esse review foi um oferecimento de Kate O, onde a diversão acontece. Ou Cateó, pra ti que não fale inglês, tá bom, querido? Abraço. Tchau, tchau.